Hoje eu vim aqui a mandado de Deus Pra profetizar que o que passou, passou e não vai mais voltar Aquele câncer, aquela enfermidade não vai mais te afetar E o deserto da dificuldade não vai te assolar Isto é o querer de Deus para a tua vida A partir de hoje a noite vai se dissipar O sol vai raiar nessa tua noite Foi até aqui esta história de perder Foi até aqui esta história de chorar Foi até aqui não mais adiante Pois Deus mandou profetizar Restauração, libertação Cura, milagre, vitória Para o teu viver Enfermidade vai embora Hoje tem profeta de Deus pra profetizar vitória Hoje eu vim aqui a mandado de Deus E vou obedecer a ordem que ele me deu Pra profetizar Falar o que ele mandar Eu já estou sentindo o cheiro de milagre no ar O que não deu certo, vê que agora vai dar O teu casamento ele vai restaurar Porta de emprego pra você se abrirá É agora, pois agora eu vou profetizar Renovo da alma, reboliço da causa Quem não tem saúde, sinto agora restaurar A porta se abrindo, a corrente caindo Todo mal que está em tua vida vai saindo Cante, olhe e pregue Faça obra e segue O rastro de glória que do céu aos aqui desce A vitória é certa na tua vida Pode acreditar Pois Deus mandou profetizar E eu profetizo Milagre, 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 milagre Milagre, 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 milagre Porque foi Deus que me mandou E eu profetizo Vitória, 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 vitória Vitória, vitória Da parte do Senhor Hoje eu vim aqui a mandar o de Deus E vou obedecer a ordem que Ele me deu Pra profetizar, falar o que Ele mandou Eu já estou sentindo o cheiro de milagre no ar Então você também tentando amagar O teu casamento Ele vai restaurar Porta de emprego pra você se abrirá É agora, pois agora eu vou profetizar Renovo na alma, reboliço na causa Quem não tem saúde sinta agora restaurar A porta se abrindo, a corrente caindo Todo mal que está em tua vida vai saindo Cante, ore, pregue Faça obra e segue O rastro de glória que no céu hoje aqui desce A vitória é certa na tua vida Pode acreditar Pois Deus mandou profetizar E eu profetizo Milagre, 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 milagre Porque foi Deus que me mandou E eu profetizo Vitória, 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 vitória Da parte do Senhor E eu profetizo Mudança na tua casa Mudança na tua vida Mudança no teu filho Mudança na família Mudança no trabalho Mudança até no carro Enquanto Deus está mandando Eu não vou ficar calada Milagre, vitória, agora É o fim da tua prova Amandado de Deus Eu profetizo vitória Receba a tua vitória Eu profetizo 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 vitória